Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais uma aula da TV Educa e Pojuca. E hoje nós teremos a aula de História. E como tema, fontes históricas. Vamos aprender? O que são fontes históricas? E para que servem? As fontes históricas são ferramentas utilizadas pelos pesquisadores para estudar a história, como também a origem e a cultura de um povo e que servem como instrumentos de registros. Existem, meus amores, alguns tipos de fontes históricas. Vamos estudar algumas e conhecê-las? Vamos lá! Temos a fonte escrita, a fonte oral, a fonte iconográfica e a fonte material. Vamos entender um pouco o que se trata cada uma, qual a sua função. Vamos lá! Há algum tempo, as fontes escritas se referiam apenas aos documentos oficiais, ou seja, aqueles emitidos pelo Estado e demais autoridades governamentais. Então, se trata daqueles registros só do governo, das autoridades, de pessoas importantes. Mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando e hoje alguns outros materiais também são vistos como fontes de registro mesmo, da história. Então, a gente tem os livros, os jornais, cartas, revistas e diários. Todo esse material hoje é utilizado como fontes históricas, certo? Agora, vamos para as fontes orais. Essas se referem aos relatos, aos relatos, às entrevistas, gravações ou até mesmo aquelas histórias contadas sobre determinado acontecimento passado. Então, aquelas histórias de antigamente, que a gente só conhece nos livros, esses relatos são também fontes históricas, mas de uma forma oral, através das gravações, através também das entrevistas que eram feitas, certo, meus amores? Nesse tipo de fonte histórica, podemos incluir as lendas e mitos, que foram passadas de geração para geração, ao longo do tempo. Aquelas histórias de vovó. Quem aqui nunca ouviu aquelas histórias que vovó contavam? Então, todas essas histórias também, elas servem e serviram como fontes históricas até os dias atuais e elas passaram de geração por geração. Vamos conhecer mais uma fonte, a fonte Iconográficas. Essa também é conhecida como pictóricas, que fala um pouquinho sobre os desenhos, as figuras. Também como fotos, pinturas, mapas, filmes e animações. Quando vocês ouvirem a palavra pictórica, sempre está relacionado a algo de pintura, de imagem, certo? Então, também eram fontes e são fontes da história, né? Para retratar a história. Temos também as fontes materiais. São aquelas que se referem aos vestígios físicos decorrentes das atividades humanas. Como, por exemplo, roupas, móveis, utensílios e ferramentas. Então, tudo o que é material também serve como fonte histórica. Vocês já ouviram alguma história sobre os dinossauros? Sobre a passagem dos dinossauros aqui na Terra? Muito bem, eles também servem como fontes históricas materiais. Porque eles existiram, tem a prova, tem os fósseis, os pesquisadores, os historiadores encontraram. Então, é uma fonte material da sua existência aqui na Terra. Vocês gostaram da nossa aula de hoje, meus amores? Tia, espera que sim! Vocês aprenderam sobre as fontes históricas e aguardem a nossa próxima aula. Até mais, meus amores! E tchau, tchau! Tchau, tchau!